Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Didé na área Está aberta as oitavas de final da Copa do Brasil e o jogo único dessa terça-feira Fluminense 0, Flamengo 0 Bastante gente no Maracanã, jogo bastante movimentado também Flamengo dominou o primeiro tempo Muita posse de bola, praticamente pressionou o primeiro tempo todo, muito volume de jogo E o Fluminense teve muitas dificuldades no começo E tudo bem que o Flamengo não conseguiu traduzir em tantas oportunidades de gol assim No meu ver, a mais perigosa foi sem dúvida aquela bola cruzada do Gabriel Barbosa que bateu na trave E no rebote o Arrascaeta acabou chutando por cima É claro que o Fluminense conseguiu se defender bem Mas estava sentindo muita dificuldade em sair para o jogo, principalmente da defesa para o meio campo O Flamengo praticamente alugou o campo de defesa do Fluminense e foi dono do primeiro tempo O segundo tempo não mudou muito o panorama do jogo, principalmente pela expulsão do Felipe Melo Bem no início do segundo tempo, numa escapada ali pelo lado esquerdo O Gabriel colocou na frente e o Felipe Melo fez a falta impedindo o Gabriel de invadir a área Poderia sim o árbitro ser um pouco mais complacente com essa decisão Mas acho que ele foi ao VAR, ele tinha dado primeiro o cartão amarelo E aí depois o Daronco desistiu do amarelo e fez sim a expulsão do Felipe Melo Logo em seguida, um lance muito polêmico O Gabriel Barbosa pisou no Paulo Henrique Ganso E a arbitragem deixou rolar Não deu nada e a torcida do Fluminense está batendo muito nessa polêmica Poxa, expulsou o Felipe Melo e o Gabriel sequer tomou nenhuma providência Acho que o Daronco acabou utilizando dois pesos, duas medidas O Fluminense perdeu o Marcelo, mais uma vez contundido E conseguiu controlar o jogo mesmo com uma pressão muito grande do Flamengo E fica tudo aberto para a próxima partida Onde Flamengo e Fluminense vão fazer um clássico de arrepiar, não tenha dúvida Beleza? No final das contas, o Flamengo jogou melhor Mas eu acho que por tudo que aconteceu O Fluminense sai com um gostinho um pouco mais animador do que o Flamengo Beleza? Galera, se inscreva no canal DNA Ative o sininho das notificações Compartilhe o nosso conteúdo para a galera que curte futebol Deixa o like, tá bom? Assim a gente consegue fortalecer o canal E mandar o conteúdo para mais pessoas Beleza? Tamo junto, grande abraço E é nóis! 21 Obrigado.